Aqui, em uma planície africana, o calor escaldante vibra no horizonte. O som abafado de passos na grama seca é o único aviso antes da emboscada perfeita. Ser caçado por um leão já é uma experiência aterrorizante, mas ser caçado por um grupo deles, isso é um verdadeiro pesadelo da savana. Os felinos em todo o mundo dominam seus territórios com uma combinação letal de furtividade, garras afiadas e uma força de mordida devastadora. Mas o leão? O leão é diferente. Ele não é apenas um predador à espreita, ele é um estrategista, um guerreiro que comanda legiões. Enquanto tigres e leopardos preferem a solidão, Os leões desafiam as regras da própria biologia felina. Eles vivem em coalizões poderosas, caçam em sincronia e formam alianças que transformam a savana em um tabuleiro de guerra. Um único leão pode pesar até 190 quilos, alguns ultrapassam isso em seu ápice. Mas quando eles caçam em bandos de até 8 indivíduos, essa força se multiplica. O resultado? A capacidade de derrubar presas colossais, como búfalos robustos e até elefantes que pesam quase 6 toneladas. Mas o que torna os leões ainda mais mortais não é apenas o poder bruto, é a inteligência afiada, capaz de resolver enigmas que nem mesmo tigres conseguem decifrar. Eles observam, aprendem e coordenam ataques com precisão quase militar. No entanto, o que faz do leão não apenas o predador supremo da savana, mas o verdadeiro rei dos felinos? Será sua força? A sua astúcia? Ou o legado milenar de realeza selvagem que carrega em cada rugido? Conheça agora a insana biologia que faz do leão a máquina selvagem perfeita. Deixe seu like e vamos nessa! Hoje, os leões habitam a África Subsariana e uma pequena parte da Índia. No entanto, sua presença já dominou vastas extensões do planeta. Fósseis encontrados da Grécia até a Ucrânia indicam que esses felinos majestosos vagaram por terras europeias até cerca de 300 anos antes de Cristo. Imagine um mundo onde leões caçavam cervos nas florestas da Hungria ou emboscavam javalis nas colinas da Grécia. Eles não eram apenas reis da savana, eram soberanos de continentes inteiros. Mas o legado dos leões vai além dos que ainda vivem. O gênero Pantera inclui não só o leão moderno, mas também gigantes extintos como o leão americano e o leão das cavernas. O leão das cavernas, em particular, era um colosso. Com 1,20m de altura no ombro e mais de 2m de comprimento com a cauda, ele era o terror da Era do Gelo. Pinturas rupestres na França, datadas de 17 mil anos atrás, mostram esses predadores imensos, sem jubas e eternizados na memória dos primeiros humanos que com certeza vinham neles mais do que simples animais. Eram deuses ou monstros. O Rugido do Rei Mas o que define o gênero Pantera? Curiosamente, não é apenas o tamanho. O que diferencia os membros do gênero Pantera, leões, tigres, onças, leopardos e leopardos das neves, é a capacidade de rugir. Isso é possível graças a um osso ióide parcialmente flexível e pregas vocais maiores, criando o som mais emblemático da natureza selvagem. Embora leões sejam o segundo maior dos grandes felinos perdendo para o tigre, o verdadeiro símbolo do leão está em seu rugido. Entre todos, o rugido do leão é o mais potente. Alcançando impressionantes 114 decibéis, é tão alto quanto o som de uma motosserra, e pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Inclusive, para um leão rugir junto com sua coalizão fortalece laços sociais dentro do bando. Quando rugem à distância, outros leões conseguem identificar o sexo, o estado emocional e até a identidade de quem está rugindo do outro lado da savana, por exemplo. A contagem dos rugidos que um leão dá quando identifica outros leões próximos ao seu território pode refletir o número de inimigos que está se aproximando, servindo para o leão perceber melhor o desafio e decidir se ele irá enfrentar uma batalha ou fugir dela. A coroa de fogo, o mistério da Juba Mas se o rugido é o grito da realeza, a Juba é sua coroa. Durante muito tempo, acreditava-se que a Juba servia como uma armadura, protegendo o pescoço durante lutas. Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, defende essa ideia, mas a ciência evolui. Estudos mais recentes mostram que, embora é impressionante, a Juba não oferece tanta proteção assim. Quando alguns leões machos brigam, eles miram nas pernas e quadris para levar seu oponente ao solo e somente depois no pescoço. Então, para que serve essa cabileira exuberante? A resposta é simples e surpreendente. Ostentação. Uma Juba escura e espessa é um outdoor de testosterona, um aviso visual para outros machos e um convite irresistível para as fêmeas. Leoas preferem machos com jubas volumosas e escuras, sinal de saúde, força e domínio genético. O preço? Um desconforto térmico e gigantesco. Imagine usar um casaco de pele sob o sol escaldante da África. Alguns machos, nos dias mais quentes, até param de se alimentar para evitar o superaquecimento. O que torna um leão um caçador tão eficiente não é apenas a força, é uma combinação de sentidos apurados e uma mente estrategista. Os olhos dos leões são verdadeiras câmeras de visão noturna. Enquanto nós humanos temos uma proporção de quatro bastonetes para cada cone, células responsáveis pela detecção de luz, os leões têm uma proporção de 25 para 1. Isso significa que eles enxergam no escuro quase como se fosse de dia. Além disso, o tapeto umlucido, uma camada reflexiva atrás da retina, amplifica ainda mais a luz, criando aquele brilho hipnótico que vemos quando um flash ilumina os olhos de um leão à noite. Mas os olhos só contam a metade da história. O corpo do leão é uma máquina de velocidade e força. Eles podem acelerar de 0 a 80 km por hora em poucos segundos, com saltos de até 10 metros. Um verdadeiro míssil felino, sendo que as leoas alcançam essa marca com mais eficiência. E isso é possível graças a um tipo de fibra muscular do tipo 2x. Enquanto nós humanos temos cerca de 5% dessas fibras, os leões ostentam entre 50% e 80% delas em seus músculos. Isso significa explosão muscular em níveis que desafiam a física. O momento da caça é um balé de precisão mortal. Embora sua mordida não seja a mais forte entre os felinos, sua força de 650 psi é o suficiente para quebrar o pescoço de uma presa com um único golpe ou sufocá-la rapidamente. Mas o mais fascinante não é o ato da caça em si, e sim a maneira como eles o fazem. Enquanto outros felinos caçam sozinhos, os leões criaram um verdadeiro exército tático. As leoas, especialistas na arte da emboscada, assumem papéis específicos em cada caça. Algumas agem como asas, flanqueando a presa, enquanto outras ficam em posições estratégicas, esperando o momento certo para o ataque final. E o mais incrível? Cada leoa mantém sua posição de caçada ao longo da vida, como se fosse parte de uma equipe de elite. O Código da Realeza, Inteligência e Sociabilidade Ok, mas antes de tudo isso, por que os leões vivem em bando e são sociáveis? A resposta? Defesa territorial. Isso parece ser o fator determinante para a cooperação organizada e pode ter fornecido a pressão evolutiva para que os leões se tornassem sociáveis. De fato, parece ser uma parte tão importante da vida dos leões que permitiu até que eles evoluíssem a capacidade de contar o número de integrantes de um bando rival através dos rugidos, como vimos anteriormente. E os leopardos, que vivem na mesma região que os leões? Por que eles não evoluíram para se tornarem sociáveis também? Veja, para os tigres, eles não evoluíram para ser sociáveis porque vivem em habitats muito mais homogêneos. Já os leopardos enfrentam um problema na savana. Esse problema se chama leão. Os leões odeiam os leopardos. E odeiam os leopardos especialmente porque estes são predadores de filhotes de leão e também competidores por alimento. Portanto, quando os leões veem os leopardos, fazem de tudo para tentar abatê-los. E assim, é muito difícil para os leopardos manterem o mesmo tipo de estilo de vida em torno desses pontos críticos que os leões conseguem. É quase como se a evolução dos leopardos pudesse ter sido impactada pela evolução dos leões. Leopardos só se preocupam em sobreviver mais nada. Talvez, se os leões fossem extintos e os leopardos permanecessem, eles acabassem desenvolvendo um comportamento social. Ou seja, veríamos os leopardos formando bandos. A hipótese da inteligência social sugere que a evolução complexa e de cérebros maiores ocorreu em resposta aos desafios impostos pela complexidade social do ambiente em que o indivíduo está inserido. Então, talvez isso explique por que os leões são mais inteligentes do que os outros grandes felinos. Ou seja, pelo simples fato de terem evoluído para se tornarem animais sociáveis. Para testar essa ideia, um estudo realizado em 2015 comparou dois animais sociais, leões e hienas malhadas. Sabemos que as hienas não são felinos, apesar de sua biologia estar mais próxima de felino do que de canídeo. E sobre isso já fizemos um vídeo aqui no canal. Mas elas são altamente sociais e que compartilham uma vivência predatória semelhante aos leões. O estudo os comparou a dois felinos não sociais, os tigres e os leopardos. No experimento, cada animal foi apresentado a uma caixa de quebra-cabeça equipada com uma porta que tinha uma dobradiça e um trinco de mola. Para abrir a porta e liberar a recompensa, os animais precisavam segurar uma haste ligada ao trinco e puxá-la exatamente a 180 graus, pois qualquer ângulo diferente não acionava o mecanismo. Essa caixa foi projetada para testar a habilidade de se adaptar a ambientes, algo de complexidade cognitiva. Embora todos os animais tivessem algum sucesso, os resultados demonstraram que leões e hienas superaram significativamente tigres e leopardos, até quatro vezes mais, reforçando a ideia de que a cognição está ligada à sociabilidade e explicando por que os leões se destacam como os felinos mais inteligentes. Em outro experimento, agora em 2016, os pesquisadores utilizaram uma caixa suspensa, na qual os leões precisavam puxar uma corda para baixo para liberar a carne como recompensa. Os leões resolveram a tarefa com facilidade e sete meses depois lembraram como fazer isso, reforçando uma memória de longo prazo. Além disso, quando leões que falhavam repetidamente na tarefa observavam outro leão completá-la com sucesso, quatro em cada cinco desses leões passaram a ter êxito. Esses resultados indicam que a socialização dos leões ajudam a resolver problemas que podem vir a surgir em seu cotidiano e que eles aprendem por observação. Para mim, o que torna os leões os felinos mais fascinantes do mundo não é apenas sua força bruta, sua velocidade fulminante ou o rugido que faz a terra tremer. É a sua inteligência. Uma mente afiada, capaz de resolver problemas, aprender com a experiência e o mais surpreendente, ensinar uns aos outros. Mas essa inteligência também os torna os mais aterrorizantes. Nunca experimentei algo pior do que ouvir os rugidos profundos desse monstro terrível se aproximando. Foi exatamente isso que John Patterson, o engenheiro responsável por enfrentar os infames leões de Tissavo, descreveu ao relembrar sua experiência. Monstros? Talvez. Reis? Com certeza. E é por isso que enquanto existirem leões, existirão histórias sobre eles. Se você ficou fascinado por essa jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas descubram por que o leão é e sempre será o felino mais poderoso do mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!